Música Bancada Partido Democrático, Russo Governo, atual pagamento, Baidoso, Sire, Kadafulan. Lihusse intervenção e a plenária semana, né? Bancada Governo, Russo Ministério, Solidariedade Social e Inclusão, Atomuda Política, Pagamento, Baidosos, Nebehalau, Kadafulan, Nenba, Kadafulan. Também dosos, Siremos, e a necessidade de anessar, funcionário público, deputado, no membro do Governo Sire. Enhira, o haló visita para o Malo Sire, e o município Manufarim, posto administrativo Sámen, no Mós, e o município Sireveselo, que anessar, e a Ileu, e a Covalima, no Maliana. Aosoro malu, kidojo Sire, Sire, hato Sire, nha preocupação, kona bapagamento, kidojo nian, nebe durantene, Sire, simu, kada fula neneng, kakada tinanida, da la rua. Nune, Siremos, apresentamos, kata, Sire, nha necessidade, hanessan, mos, ita seraselo. Onde, nune, Sire, husu, ato Sire, nha direto, baosan, kidojo, ne, ato belesimu, fulan, fulan, onde sustenta, Sire, nha necessidade, lor, loron. Iha, parte, selo, ksira, mos, ato, kata, sire, nha direto, ba, idoso, ne, simu, hanessan, bai, bain, kada fulan nen, kak tinanida, da la rua, maka, wain, hira, ba malu, kidojo, sire, nebe, makmate, molok, fulan nen, maka sira, silakon, sire, nha direto, ba pagamento, idoso, ne. Nune, hanessan, representante povo, suzere, ba sua excelência, vice-ministro, assuntos parlamentares, ato bele, transmiti, hau, nha sugestão, nha ne, ba, ministério, solidaridade social, inclusão, o ministério de finanças, ato bele, buka, mecanismo, de pagamento, direto, ba malu, kidojo, sire, nha, se bele, kare, kare, kala, pagamento, ne, kada fulan, fulan, ou se la bele, bele, buka, meuzida, ato bele, se la, processus, sire, nha, pagamento, ne, ba, direto, di, kada, fulan, tolo, da la, idá. Nune, mós, deputado bancar a conto, António Verdeal, russo, MSSI, atua de assistente pagamento, beidoso, sire, nune, la bela, conteste, ta, situação, sire, anessan, antes, idoso, ba, un, ten, que, la, convida, benira, ba forma, a tosi moçan. O problema, nune, anessan, estaremos, e a, processo, atendimento, no pagamento, beidoso, ne, vale, sempre, saindo, faça, dificuldade, ba, população, sire, e áreas remotas, não, extremamente, remotas. Factos, a turma, ita, baracte, tebe, estambane, ao suzer, e o Ministério Relevante, a, tuba, futuro, bela, alarga, pagamento, idosos, non, in, várias, estou, ba, áreas remotas, não, extremamente, remotas, atune, la bela, dificulta, ita, nha, comunidade, saia, vítima, bebe, ba, sistema, hiracne. E a parte, setor, agricultura, secretário, Estado, Floresta. E o, samém, geral, Estado, tina, rio, rua, senhat, Ministério, Solidariedade Social e Inclusão, decide onde aumenta o seu subsídio ba, idoso, sire, ou categoria tolu, macanesan, idoso, sire, nebe, idade, tinan, nen, nulo, hito, nulo, to, ualo, nulo, se simu o seu dólar americano, nen, nulo, to, ualo, nulo, no ba, idoso, sire, nebe, tinan, ualo, nulo, to, cian, nulo, se simu o subsídio dolar americano, ato, sida. No pagamento, refere, halau, cada, fulang, nen. Adriano Verdeal, Zaymi dos Santos, GMN. Zaymi dos Santos, GMN. Zaymi dos Santos, GMN. Zaymi dos Santos, GMN. Obrigado.